Sábado, os bastidores do programa Ratinho no SBT. Nós tocamos a baixaria pela alegria, porque o horário é 5h30 da tarde e eu não posso colocar no ar nada que choque. O teatro delivery que leva o espetáculo para a sua casa. Sensacional. E um documentário sobre a breve e agitada história dos mamonas assassinas. Eles eram tão talentosos, sobretudo o Dinho. Vitrine, melhores momentos 2009. Sábado, 7 da noite.